O amor da realidade passou, da realidade passou, da realidade Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal E ativa o sininho mais pra aqui, Dieguinho, para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá E chega deixando o seu like marotaço pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo Sentiram que o clima do vídeo tá leve, tá aquele Dieguinho com tesão Apontado pro céu que vocês tanto pedem Bom, vi muitos comentários no vídeo anterior Poxa, o Dieguinho tá triste, o Dieguinho tá pra baixo O que que tá acontecendo? Eu gosto do teu canal por causa da tua alegria Por causa da tua irreverência Bom galera, contextualizando e contar um pouquinho de bastidores pra vocês aqui Aquele vídeo eu comecei a gravar às 4 horas da manhã e terminei às 5 e meia E não dormi não, tava virado de um dia pro outro Só fui dormir logo assim que o vídeo foi ao ar Então, como eu já informei pra vocês, tô com mó correria aqui Resolvendo algumas coisas particulares Coisas em casa também Vocês podem ver que até que a frequência de vídeo do canal tá bem diferente Tanto o horário quanto a quantidade Então, fiz questão aqui de explicar pra vocês o porquê Tá tudo bem, tá tudo legal Tá bom? Não precisem se preocupar não Mas o pai aqui realmente trabalha bastante E agradeço o carinho E sempre tem aquelas pessoas que valem a pena e gostam de verdade do meu trabalho Então, ó, só pra dar uma satisfação pra vocês aqui Então, pra todo mundo que achou que o vídeo anterior tava pra baixo Eu vou soltar um dieguinho no 220 aqui agora Pra vocês saírem daqui bem informados E também com sorrisão no rosto, beleza? Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos falar de mais uma dívida na justiça E mais uma que o Vasco perde Vocês lembram do zagueiro Rafael Marques? Horroroso! Jogou no Vasco entre 2016 e 2017 Ainda na gestão Eurico Miranda E o jogador ganhou uma causa na justiça contra o Vasco No valor de 964 mil reais Ele jogou apenas 39 partidas com a camisa do Vasco Era até reserva, até me surpreendeu A quantidade de jogos dele com a camisa do Vasco Porque ele não era um titular Mas chegou a fazer essa quantidade alta de jogos Com a camisa do Vasco Marcando apenas um gol O jogador cobrou ali salários atrasados Fundo de garantia 13º proporcional E etc. Que ficou pendente Ali na trocagem de bastão Do Eurico Miranda Para o Alexandre Campelo O processo vem rolando na justiça desde 2018 E agora foi batido o martelo Em definitivo E o Vasco com juros e correção monetária Vai ter que pagar praticamente Um milhão de reais Para um jogador Muito ruim Como eu já falei para vocês O jogador não tem culpa O Vasco o contratou Mas me irrita demais O Vasco ter dívida O Vasco não tem dívida nenhuma E ainda mais com atletas De baixíssima qualidade técnica E o torcedor passa raiva Duas vezes Teve que aturar O jogador de baixa qualidade técnica Jogando no Vasco E o Vasco ainda nem assim Honrou com os compromissos dele E é mais um Aí colocar o Vasco Na justiça e ganhar Muito provavelmente Daqui a pouco O Vasco vai chegar Num acordo Via ato trabalhista Ele vai entrar Numa fila imensa lá E vai ficar recebendo Supingado E até sabe lá Deus quanto Enquanto isso O bolo do ato trabalhista Só sobe O Vasco paga quase 3 milhões de reais Por mês Só de ato trabalhista Dívidas de ex-funcionários E ex-jogadores Que tiveram no Vasco Fazem acordo E o Vasco todo mês Joga esse valor E esse valor é diluído Em todas as pessoas Que estão na fila Então Rafael Martins Ganhou quase um milhão De reais do Vasco Na justiça Informação dada Pelos companheiros Do Esporte News Mundo Bom galera Atualizar vocês Daquele caso De um torcedor do Vasco Que moveu uma ação Na última segunda-feira Pedindo o cancelamento Daquela partida Entre Vasco E Inter E também Uma indenização De 20 milhões de reais Ao Vasco Por toda aquela situação Informei a vocês Que a decisão Sairia Na próxima terça-feira No dia seguinte Hoje é quarta-feira E não tinha saído Uma decisão A juíza Da segunda vara Cível Lá de Jacarepaguá Aonde o caso Foi dado a entrada Ela disse Ser incompetente Para julgar O caso Transferiu o caso Para a Barra da Tijuca A tendência É que saia Uma decisão Amanhã Então qualquer novidade Eu trago para vocês Aqui no canal Beleza? Tem um processo Anterior a esse Que num primeiro momento Foi rejeitado Pela vara Ao qual teve início O processo Porém A pessoa que moveu a ação Recorreu Então tem dois processos De torcedores no Vasco Tentando invalidar Aquela partida Entre Vasco e Inter E assim Conseguir que o Vasco Fique na primeira divisão Claro Dependendo do resultado Dessa partida Já dei a minha opinião Acho pouco provável Que haja aí Grande reviravolta Nessa situação Mas enfim Notícia é notícia Eu estou apenas aqui Trazendo a informação Para vocês Bom galera Informação aqui Chata Porém importante O Vasco Vendeu o atacante Marrone Ao Atlético Mineiro Ano passado Por 20 milhões De reais O Volta Redonda Tinha direito A 30% Do passe Do jogador E nesse montante De 20 milhões Você faz a conta Rapidinho aí Dá 6 milhões De reais O Vasco Costurou um acordo Para ao invés De pagar 6 milhões A Volta Redonda Pagar 4,6 milhões Ficou acordado No ato Do pagamento Do Atlético Mineiro Ao Vasco O Vasco Pagar o montante De 1 milhão De reais Em janeiro Agora De 2021 O Vasco Pagar mais 1 milhão De reais E esses 2,6 milhões De reais Pendentes Ficariam para ser pagos Entre junho e julho De 2022 Foi assim Que o Vasco Costurou A venda do Marrone Ao Atlético Mineiro Vocês lembram Que ficou Aquele chique Puxa A torcida Reclamando Que o valor Era baixo E o Vasco Ali tentando Melhorar o valor Por fim O Vasco Negou O senhor Que o Volta Redonda Para ele Dar um desconto Na sua parte E o Vasco Pagou apenas 1 O Vasco O Vasco Ainda deve Volta Redonda 5 milhões De reais Situação chata O Vasco Deve Todo mundo Rafael Marques É Volta Redonda Teve aquele caso Da areia lavada Lá Trouxe para você Essa semana O caso Daquelas empresas Que forneceram Alimento Para o Vasco Ainda no início Da gestão Eurico Miranda Que teve a rescisão Ali no começo Da gestão Do Alexandre Campello E é dívida Para tudo Quanto é lugar A gente até vê A pasta De futebol Do Vasco Se acertando Mas ainda Administrativamente Falta muita coisa E principalmente Grana O presidente Jorge Salgado Até prometeu Iniciar a gestão Botando ali 70 milhões E até hoje Ninguém viu Esse recurso É isso Qualquer novidade A respeito da situação Do Marrone Eu trago para vocês Aqui no canal Bom galera Falamos de dívida Vamos falar de grana Agora Se paga dívida Com grana E a parada É a seguinte O Vasco Precisa muito Vender Os seus ativos Principalmente Os meninos Oriundos da base Para fazer caixa A venda Do Tales Magno Do Andrei Ricardo Graça Eram os jogadores Que o Vasco Cotava muito Para vender Nas últimas temporadas Não foi vendido A última venda Do Vasco Foi para o mercado Interno Que foi o Marrone E a última Grande venda Que o Vasco Conseguiu fazer Foi o Paulinho Em 2018 Anterior a isso Em 2016 Teve o Douglas Luiz Para o Manchester City O Tales Magno Estava na crista Da onda Em 2019 Mas o seu futebol Caiu demais Ele teve lesões E também Nem hoje Titular do time Mas ele é Caso ele retorne Da lesão Da artroscopia No joelho Ele vai ter que Comer muita grama Para ser sequer Titular no Vasco O PEC está muito bem Tem o Léo Jabá Tem o Morato O próprio Figueiredo Está começando bem Então o Tales É um dos principais Ativos do Vasco Mas não acredito Que chegue Uma proposta Para ele Nos próximos meses E nem que seja Uma proposta Tão alta Também não E um jogador Que está se destacando Demais E o Vasco Está entre a cruz E a espada É o Matias Galar Vocês sabem Que está acordado O Vasco Pagar 700 mil dólares Para ficar com Um jogador Em definitivo Em janeiro Dependendo Da quantidade De jogos Isso vai subindo Chegando no máximo A um milhão de dólares A cada dez jogos Aumenta 100 mil dólares A quantia Totalizando Se for um milhão De dólares Hoje com a cotação Do dólar 5 milhões E 600 mil reais O Vasco Não tem esse dinheiro Está com o salário De jogador E funcionário Atrasado Tem esse monte De dívida Que eu estou trazendo Para vocês aqui Como é que compra O Matias Galar Por outro lado É bem provável Que no meio do ano Chegue uma proposta Para o Vasco Ter que ou comprar O Matias Galar Ou devolver o jogador E qual é a estratégia Que o Vasco adotou Segundo os companheiros Do Globo A parada é a seguinte O Vasco está se estruturando Que deve provavelmente Na janela de meio do ano Acabar chegando Alguma proposta Para o Matias Galar O Vasco vai se organizar Para pegar esse recurso Com um parceiro E o Vasco Fazer a negociação Da venda Exemplo O Vasco tem que pagar Um milhão de dólares A Olímpia do Paraguai Chega aí o Barcelona Estou dando um exemplo Qualquer aqui Pô eu pago Oito milhões de euros No Matias Galar O Vasco vai nesse parceiro Pega a quantia Para poder pagar O Olímpia Um milhão de dólares Fica com a diferença Da negociação Obviamente que esse parceiro Vai pedir um Quaraminguá Para poder emprestar o recurso Mas ainda assim O Vasco consegue Fazer um negócio bom Até porque Nesse atual momento O Vasco não tem o recurso Para poder comprar o jogador E também Você não pode ficar contando Como diz o dito popular Com ovo na galinha Por quê? Pode ser que essa proposta Não chegue A tendência Pelo que vem jogando Matias Galar Pela idade dele E pela posição É bem provável sim Que o Vasco receba Uma proposta Por Matias Galar Então se preparem Para em breve Ver o Matias Galar Traçando rumos mais altos Jogando na Europa E jogando pouco no Vasco Situação que se assemelha Um pouco do volante Douglas Luiz Volante também se destacou Jogou pouquinho Salvo engano Não tem nem 30 partidas Com a camisa do Vasco E foi vendido Ao Manchester City Qualquer novidade A respeito de Matias Galar Eu trago para vocês Aqui no canal E assim Eu chego ao final Desses giros de notícias Trazendo informações Para vocês Alegria E com um bom astral Que o Dieguinho Sabe proporcionar Aos inscritos do canal Futebolaz Beleza? Amanhã meu dia Vai ser bizarro Eu tenho uma reunião Eu tenho finalização Algumas coisas Minhas aqui em casa Então não sei Como vai ficar meu dia Então não se assustem Se eu gravar um vídeo No carro Um vídeo na rua Com cabelo Meio bagunçado Ou sem camisa do Vasco Fora do cenário Os horários Meio aleatórios Mas eu acredito Que mais tardar Final de semana Que só segunda-feira As coisas sentam A poeira de vez E a gente volta Com tudo Com a normalidade Do nosso canal Amo vocês galera Tamo junto Faça esse conteúdo Aqui com muito carinho Beleza? Um, dois, três Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento De que volta a baixo Tamo junto Valeu Fui